Música Algo que eu busco que eu não encontro mais Algo que eu encontro mas não sei lhe dizer Respostas pras perguntas que ainda não veio Mas nada que eu tenho que fazer Música Sei que o caminho agora É ficar quieto e não questionar mais nada Porque não tem mais nada para questionar Mas eu sigo em frente somente como as coisas devem ser Mas nada que eu sigo não devo fazer Música 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 Sei que nada sigo por dizer As coisas que acontecem eram por acaso Mas o acaso é algo em fim Mas nada que tenho para dizer Acaso O acaso é inimigo da razão Música 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 Música